E os moradores das regiões do estado, para onde a tocha olímpica ainda não passou, não vem a hora de viver este momento histórico. O Anderson demorou para acreditar. Ele é um dos 12 mil privilegiados que vão conduzir a tocha olímpica no Brasil. O educador físico vai carregar a tocha na cidade de São João del Rey. Para ser selecionado, ele se inscreveu na internet desde o fim do ano passado. Eu desde muito novo, eu sempre pratiquei esporte, fui atleta de futebol da cidade, já joguei pelos clubes da cidade e isso aí se perpetuou dentro da minha vida esportiva. Hoje eu trabalho aqui na cidade como um professor de curso docente, tenho uma academia de ginástica, trabalho como personal trainer, então acho que as coisas aconteceram. Motivo de orgulho para a família. Ver essa tocha tão perto da gente e ter alguém representante pertinho da gente, assim, meu pai, caramba, é meu pai que vai estar carregando a tocha. Então assim, é bem legal, é bem divertido. Depois de passar pelas cidades de São João del Rey, Tiradentes e Barbacena, no Campo das Vertentes, a tocha chega em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O ponto de partida vai ser aqui, no Parque da Lajinha, às 5h24 da tarde. Depois a chama olímpica segue pelas ruas da cidade, passa pelo Parque Álfield, pelo Museu Mariano Procópio e termina no Terreirão do Samba, onde vai ser realizada a cerimônia oficial. Em Juiz de Fora, o antigo camisa 11 do Tupi vai ser um dos sortudos. Vamos fazer jus a isso e uma coisa que eu vou guardar para o resto da minha vida. Bacana demais, né? Lembrando que em Juiz de Fora, as comemorações ocorrem neste domingo. E aí